Fala aí, galera! Beleza? A SINX aqui novamente com vocês em Batman Arkham Asylum. Bom, paramos bem aqui no último vídeo e daqui continuaremos. Vamos derrubar então este sino pequenino. Tá, não, não vamos acabar essas porcaria não. Vamos lá, pão! Eeeh, Batman! Olha o que você tá fazendo, cara. Puta destruição, mas quem liga. Bom, ah, voltamos nessa parte. Nem que poderia ter quebrado a estátua ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa então, Rapidex. Bom, pelo jeito é resgate à Dra. Young do Zzzzaz. Não escreve... Caraca, velho. Como que pronuncia essa merda, velho? Vai se lascar. Veste. Bom, e agora, velho? É dentro da mansão, mas tem uma portinha aqui do meu lado, que agora acho que deve abrir, né, exatamente, quer dizer, que já devia abrir faz tempo ou não. Você tenta ir atrás de mim, Bat, e eu vou frio você! Ah, aí você está! Eu estava esperando por... Aqui deve estar trancado, Donnie. Estou onde você está, Batman. Escute-me de cuidado. Help me! Agora, isso foi inesperado. Quem pensava que um morto derrangeria ia matar o morto do Donnie? Acho que eu tenho que prestar mais atenção nos diálogos. Muito fácil! Eu você jogou como um violão e cortou suas pedras. Nighty night, Bat. Muitas vezes eu nem estou lendo o diálogo, cara, e eu vou passar, aí ó, aí ó, o que que dá. Estou onde você está, Batman. Escute-me de cuidado. Me ajuda! Por favor, alguém me ajuda! Se você ficar mais perto, eu vou pintar o quarto crimson com o seu sangue. Ah! 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 Eu sei que você ainda está fora. Claro que não. Agora, isso foi inesperado. Quem pensava que um morto derrangeria ia matar o pobre do Dr. Muito fácil. Eu você jogava como um violão e cortou suas pedras. Por que você está, Batman? Eu queria explorar o outro lado lá, mas já que a gente já chegou aqui, né? Vamos lá, tem que ir agachada então, né? Venha mais perto e eu vou pintar o quarto crimson com o seu sangue. Toma, trouxa. Está bem, doutora. Você é um monstro! Você é um monstro! Você é um monstro, um monstro, um monstro! Ele não vai em algum lugar. Você pode parar agora. Desculpe. 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 Eu vi, Bane. Eu sei. Não. Eu... 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 Eu queria parar o experimento. Eu tentava dar o dinheiro dele. Eu tentava dar o dinheiro dele. Ele não toma o não para uma resposta. Ele quer um armário. Uma espécie terrível para destruir Gotham. Mas ele não pode fazer isso sem a formula. Eu peguei, mas... Então agora ele tem o Venom e a sua formula. Deus, ele tem galões do dinheiro. Tem um laboratório, escondido nos jardins. Ele está fechado, mas os segredos de segurança para toda a isla estão no guardão. O que mais o Joker está planejando? Como eu sei? Você acha que qualquer coisa que ele diz faz sentido? Eu acho que ele está... Oh, meu Deus! Desculpe! Poxa, Dr. Young. Still, você sabe como Mr. J. hates os squealos? Falando de squealos... Oh! 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 Eita! actually! Muitos pirata também! Eu melhoro por Stick! Nobuvo! Stop! Qual que eu tenho para mim? Bora! Clike! Nossa! Cheira meu chulé agora. Nossa! Pobre de uma cinta! Dr. Young está morto. Você descobriu um caminho atrás dessas portas de segurança? Antes de morrer, ela me disse que há uma planta de produção escutada em algum lugar nos jardins. Os protocolos de segurança de Wayne Tec parecem ser proveitados. Lucius fez um bom trabalho. É uma sequência biometrica de dois partes, aparentemente generada pelo guarda, usando um sequencer de código. E destruído pelo Joker e a explosão de segurança. Harley Quinn tem o guarda, e ele é a única chance que temos de passar por essas portas. Ok, boa sorte. Ok, vamos seguir então o DNA do humano. Nossa, um monte de cara armado, velho. Estamos no túnel, esperando para a planta. Harley Quinn. Deu! Ha! Vamos lá então galera, derrubar mais uns trouxas. Você vai arruinar tudo! Por favor, calma. Diga-o para que ele feche. Agora! Você ouviu isso, certo? Sim, sim, sim. Você sabe onde encontrar o player. Vai ser meio difícil isso aqui, hein? Tô meio juntos. Bom, acho que eu posso planar aqui assim. Bem dormido, bem dormidinho. Eu posso passar por aqui então vai pra... Hã? 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 Fez barulho ali, né? Que eu passei... Hã? Nove de armas! Hã? 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 Ah, deixe-me ir, você loucura! Chapa usou uma palavra ruim, Momma Spank! Momma! Ei, gente, você quer ir para a casa? Tá, ele não dá para ir por aqui né, que novidade. Tem uma galerinha da pesada ali hein, eita porra. O Joker nos diz para matar o bat, nós matarmos o bat. O Joker me disse para matar a minha irmã. Você fez isso? Eu nunca gostei de ela mesmo. Você está frio, cara. Uma coisa engraçada? Ele está na mesma hora. Eu disse que ele não tinha nada, irmão. Ele continuou me dizendo que era estúpido. Então, eu fui no meu carro. Falei sobre a primeira garota que eu vi. Jogos que ele não tinha. Ele é um marido, né? Um tipo de mistério, sabe? Eu quero dizer, não me engano. Ele é todo louco em um minuto. E no próximo, ele é todo planos e trabalhos. Quem sabe o que aconteceu por eles? Parece que eu posso passar desapercebido por eles. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele está meio complicado, né? Dois caras de armas, um virar para o outro. Este é o Warden. É vital para que todos saibam suas armas imediatamente. Ah! Eu recomendo saibam eles em... Eu não posso ler isso. Sim! Eu vou ler eles em sua cabeça! Ok. Oh meu Deus! Caraca! Onde vai dar essa bagaça? Onde está aquela galerinha ali, né? Por que não? Bom, pelo menos não tem ninguém com arma de fogo, então... Agora agora, Doc? Não vai ser tão louco. É o Warden! É o Warden! Você está morto! Não deixe eles atirar, você querido? Ah não! Ele acertou! Olha! Ainda pegou, mano! Você quer alguém? Será que vai cair lá? Ah! Que pena! Seria muito louco de eu cair daqui de cima! Tudo bem! Eu me contei! Bota! Oh! Da onde se saiu? Opa! Atualizaciones! Vamos pegar mais coisa para soco! Porradaria mesmo! Ah! Polino de super leve! Nanocriado! Incorporando coragem! Não! Já passou aqui! Deixa eu ver! Permite que o movimento com o especial seja executado! Eu não tinha colocado esse aqui, velho! Coisa, velho! O jogo não salva! Mas beleza! Eu não preciso saber você, Cassidy! Tudo é meaningless! Tudo é significado! Não você acha que isso é muito negativo? Você não tem certeza! Vídeo! Sim! Sim! Eu tenho! Isso diz que você vem de uma família famosa! Que seus pais morreram! Que você morreram! Que você perdeu de dinheiro! E nada disso importa! Por que você sempre diz isso, Victor? Porque... A única coisa que importa é a marca! Você viu meu trabalho, Miss Cassidy? Se você está referindo a marca, senhora? Claro que eu preciso da minha... Tali Mox! E eu tenho um espaço para você! Que você quer que você seja lá? Desculpa! Como eu ainda vou te matar? O que você quer? Você está indo? O seu para o que faz! Você está hungry? Vamos! Que grande bosta! Ah! Senhoras! Tá. Então vamos lá. Penitenciária. Vou continuar a nossa... Caramba. Perseguição do rastro, né? Pelo jeito ali não vai dar mais. Por aqui sim. Que bosta. Nossa. Mãe do céu. Fodeu. Não tão preso. É, mano. Aí tem um bando de loucos. Loucos por ti, Batman. Certo. Fazendo legal. Curioso. Vou fazer alguma coisa. Não tem, não? Bom, enfim. Vamos continuar seguindo o rastro aqui. Pronto. Pronto. Pronto, Batman, por favor. Você tem que ajudar meu bebê. Eu realmente não estou interessado em um monte de flores, Ivy. Eles estão em pagos. Criam por ajuda. Só se você estiver. A última coisa que eu preciso é você correr aqui fora. Pobres filhos. Eu vou salvar você. Olha só. Era venenosa. A botânica Pamela Isley foi transformada por um experimento científico que saiu errado. No híbrido de planta e humano, com clorifila correndo em suas veias no lugar de sangue. Ela possui um toque tóxico e um talento para ser desenvolvida a feromônios. Seus crimes têm foco mais ecológico e ela aumentou o abandono do seu lado humano, identificando-se mais com o mundo natural. Seu único propósito de ecoterrorismo a colocou em conflito combate, o qual a grande força de vontade geralmente o protege dos seus poderes sedutores. Viadão. Vamos lá. Foco, foco. Caraca, os malucos. Deu um rolê em tanto, hein? Oh, caramba, viu? Eu estou aqui! Você precisa me sair dessa cilha! É eu, Cash! Eu estou necessário lá fora, eu posso te ajudar! Por favor, alguém, me ajuda! Help me! Que que fosse de explodir mais? Pelo jeito, né? Help me! Ah, what the heck. I'll cut you a break. That feels so much better. She's a good kid. I could watch her too all day. What a riot. And speaking of riots, here's a bit of civil unrest I cooked up just for you. Eita, nossa. He's taken control of security overrides. I have the sequence generator, but without the terminal in my office, it's useless. Your terminal has been destroyed. Give me the sequencer. What? Oh, yes, of course. It's useless. Half the code won't get you anywhere. We're trapped in here. Use freqüências de ultrassom para burlar o sistema de segurança. Tem que fazer alguma coisa aqui. There's always a way out. Always. Selecionei já. E aí? Tô apertando aqui. Entendeu? Vai, Fih. Ah, faleceu agora. Ah, faleceu agora. Ah, faleceu agora. Um, finalmente a gente vai poder começar a abrir essa porcaria. Mano, como que o cara foi parar ali, cara? Que porra é essa? Oxi. Não tô entendendo mais nada, tá ligado? Salô. Bom, enfim. Vamos subir aqui e ver o que que vai acontecendo. Tô doido, já tô doido. Quem consegue se transformar da QG? Nossa, tá sabendo legal, hein, mano. O que libera esse maluco daqui? Bom, acho que isso não vai acontecer agora, né? Então, vamos voltar lá. Agora que tá todo mundo solto, né? Puxa, vai pegar, mano, pro nosso lado. Qual o nosso objetivo agora? Destrua a produção de titãs nos jardins botânicos. Vamos lá. Vamos vazar daqui. Vamos lá. Surpreise! Você sabe, Bats, eu sempre pensava que tinha uma espalda entre nós. Caraca, mano. Essas paradas aqui, vai dar eletro-choque em mim? Ai, socorro! Ai, caramba! Eu vou morrer. Vocês são idiotas! Eles foram voltando em todo lugar! Pegando a arma em mim, é só posso? Pegando a arma em mim, é só posso? Pegando a arma em mim, é só posso? Abriu o golpe no outro. Eu querendo ali, isso é aproveitar da minha nobreza, né? Ah tá, pra destruir a arma aqui lá, né? Me lembro bem, no Orange tinha isso. Ah, isso é o que aconteceu! Ei, B-Man, não me deixe aqui, meu garoto! Isso não é verdade, Bat-Brain! Foi tão fácil como se parecia? Bem, não será tão fácil tentar me encontrar! Gostoso! Só Stenzy! Cadê a arma? Dá pra fazer isso agora? É, não dá! Bom, vamos continuar então... Perseguição... Mano, é mó ruim selecionar essa porcaria, velho! TAPED PATIENT EVALUATION 5 TAPED PATIENT EVALUATION 5 TAPED PATIENT Persegui o elevador para seu apartamento, cada noite. Abra as seis fechadas para o apartamento 433. Lembra que você esqueceu de comprar sua bebida catada? Malene? Como você sabe que... Se você sentar no seu favorito red chair, caton lad, apenas esperando que algo aconteça. Eu posso fazer isso acontecer. Severo, eu sou sua salvação. Tá, agora peguei, né? Aí, selecionou. Sistema pacificação de paciência de ativamento. Tá, deixa eu ver o que que abriu lá. Será que aqui era o caminho certo? Não, né? Vai ver era, sei lá. Os caras tomam um soco e acabou. Vou ver o mapa. Bom, não é bem pra cá não, mas... Não dá pra ele desativar. Também não. Não dá pra cá não. Olha quem finalmente abriu. A noite do maluco. Como está se ligando, Batz? Bom, aparentemente eu quero o lugar certo mesmo. Olha, é importante ver esses dois lados aqui. Eu sei, chato! Não tem medo, isso é uma maluquita, Batz. É hora de abriu a pressão. 2 minutos para que eu venha. Estou rápido, me desligo. Estou rápido, me desligo. Um desligo. Um desligo. Um desligo. Um desligo. Que coisa? Você está acalando um pouco, Batz. O poder está voltando. 3, 2, 1. Você pode acalá-lo, Batz? Você pode gastar?! Você tem que desativar esse aqui, mas aquela porcaria vai dar choque em mim. Ow! Você tem que parar de fazer isso para você mesmo, B-Man! Você tem que salvar ele, Batman! Não pode ser esse aqui de novo, é? Ah tá, para desativar o... o eletro-choque. O que você diz que a gente vai desativar as costumas e fugirá-los juntos? Vamos lá, então. Entendi, entendi o esquema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, Batman! Powerball com o novo Louis Green. A questão é, você pode nos desligar antes de voltar? O poder não desligar! Vamos nos desligar! Não, não, Batman! Eu te esqueço! Não! Ah, e agora você só tem 30 segundos para sair. Tchau, tchau! Estamos desligados! Ela bloqueou o chão com uma bomba! Tchau, tchau. Ah, tô aí... que é... que é o outro ali. Ai, caralho. Ah, não! Tchau, tchau. Tem um bagulho secreto que eu queria ver aqui. gostosa 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 tá vamos lá então ser bem breve agora já entendi com que é o esquema aqui podia ter fugido logo né beleza tranquilo né quando já sabe o que tem que fazer aqui de boa na lagoa agora vamos pegar lá o enigma do milenio safada mano no tempo tinha bem mais tempo sobrando não 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 dai deixa eu acabar o tempo já sei o que eu vou fazer com essa bruxa ai Tchau, tchau, Betts! Tá, vamos fazer assim então, galera, ó. Olha o que finalmente se tornou. O Dork Knight, como está ficando, Betts? Tá bom, mano, vou pular essa parte. Tchau, vou salvar esse carinha aqui primeiro. Beleza, agora que está com o eletrochoque. Não sei. Tchau, Betts, o poder está voltando. 3, 2, 1. E aí, Betts, o que você diz que vamos chegar aos capítulos divertidos e fugir juntos? Tchau, Betts, o que você deseja. Aê, agora foi de boa. O poder está voltando ao Luig Green. A questão é... Corre, Batman. Corre, Batman. Corre, Batman. É hora de eu ir, Betts. Eu te esquecer. Não. Ah, e agora você só tem 30 segundos para sair. Tchau, tchau. Ah, voltou para os 30. Tchau. Tchau, tchau. Aí, agora foi direto. Tchau, tchau. Corre, cheio! Vá, sai daqui! Tchau, eu acudei que ambos iríamos morrer lá. Você está indo agora. Você está indo por aquela pucura louca? Eu a vi ela indo fora das portas, como estamos saindo de centro. Ela não vai sair. Eu vou parar ela e, depois, o seu pai. Bom. Escute, eu vou tentar comprar o sistema de ventilação que ela está funcionando. Se você encontre ela, não vá facilmente, Ana, por mim. Você está esperando uma congratulação? Vamos, eu estou tentando. Não tem ideia. Ele salvou nossas vidas. É tudo que eu preciso saber. O meu nome é Victor Saz. Para o record, o paciente foi transferido de Dr. Cassidy, que foi no leaveo depois do incidente da semana. Olá, Victor. Se você for a sede. Guarde, você pode nos deixar. Sorry, Dr. Orden's orders. Eu não posso deixar você alone com ele. Eu entendi. Olá, Victor. Como você está hoje? Victor, eu não posso ajudar você se você não falar. Depressado. Isso ajuda você? Você pode entrar na minha mente, Dr. Por que depressado? Estou apenas pensando sobre o que saiu. O que eu escolhi. Eu precisava de andar. Eu quero de andar. Bom, vamos ver o que isso aqui vai liberar para a gente. Dê-me um favor. Estrela. 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 Deve ter liberado aquela parte onde eu não consegui ir. Deixa eu ver. Que estranho. Deve ter liberado alguma coisa. Terela. Opa. Interessante. Eu vou pegar aqui. E aí e eu sou parcialmente é bom se eu cair aqui fodeu né bom e não é para vir para cá agora né onde teria que acertar o tirengue ali mas e para ligar o sistema de ventilação e aí o nosso é quase que eu morri tá ligado é bom tô vendo que não é aqui não mano que tem que ir né Ok então vambora vamos sair daqui quero saber o que que essa parada aí Ah olha só Vamos ver onde isso aqui vai dar dá um troféu Beleza vou ter que voltar no caminho que a gente tava fazendo mesmo aqui já não vira mas a parte ali tá fechada tá intrigando vocês talvez tenha que voltar depois né eu não vazar pessoal e pelo outro caminho que a gente tava fazendo E aí 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 aí Há! 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 É uma galera ainda que a gente precisa enfrentar, tem a era venenosa... Vai assustar sua bobozinha! Victor já foi mais subbedido recentemente. A resposta à medicamento foi pobre Olá, Victor Tem alguma coisa que você gostaria de falar hoje? Victor! Isso não vai para onde Guarda! Fá-lo daqui! Você ouviu o médico? Fá-lo! Você ouviu? Ele tem um direito! Fá-lo! 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 Fá-lo aqui! Fá-lo aqui! Não tem nada aqui, meu! Vamos pelo menos por aqui Dá para a gente entrar em um monte de selas Tá gastando já, né? Pegou, Victor Fá-lo aqui Fá-lo aqui Fá-lo aqui Pelo menos damos a volta, né? Nessa porta Fá-lo aqui, Sr. J! Excelente! Eu deixo ele para você, meu querido Fá-lo! É... Acho que me fodi, hein? Tô! Torta! Onde crock é, mano? Muito fo... Ai, caralho! E aí começando a ligar tudo aqui vai dar choque na gente né Caraca, estou apanhando. Agora lá em cima. Já vai ser aqui. Não deixe-me atingir, idiota! Porra! 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 Você está bem, amigo? Isso é tudo bem! Vou fazer de novo! Mano, ele não pula, cara. Tem que esperar aparecer e subir, tá ligado? Filho da mãe! Não, não, não. É a minha fúcia. Só que... Uuuh! Quase! Cara, vou por um filme Muita mudança de planos, garoto Mas eu tento o meu melhor Desculpe, mas não há preços para o segundo lugar Eu tenho medo de romper a lista de partidos Boa sorte na próxima vez Não! Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Essa é a lista de partidos Quiet Por que esse filme está perto de certos nomes? Você é o detetive, diga-me Desculpe 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 Você não vai encontrar, Sr. J Ele está no segredo, na loja da igreja E... oh, pô Sim, eu sei Desculpe, ele vai me sair, verão Sim Não sei Que dó dela, cara Boa, Batman Funcionou, cara Aumenta o poder do batirão durante os combos E também pode ser usado para derrubar capangas Acho que foi esse aqui, velho A gente já deixa tudo no esquema ali Depois começa aqui Tá beleza, então Foi esse aqui o último, né Permita que Batman descer a garra, né Ah não, nada a ver Bom Então é isso aí Ah, mano, Batman Hum O Harley está... Ha, subduo E eu tenho um scan de impressão Então você pode encontrar o labo secreto na igreja Sim O Harley está em todo lugar na ilha Então eu estou calibrando o scanner Para mostrar apenas prints que possam traços de chlorofil Ok, escute Cuidado Eu reroutei um satélite Wayne Tech Para mostrar os scans de impressão da ilha As igrejas estão mostrando caloras Algo ruim está acontecendo lá Ah Ah Bom Galera, vou ficando por aqui Belezinha Terminamos aqui então mais um vídeo do Batman Arkham Asylum Vejo vocês então no próximo vídeo Gostaria muito que você que curtiu o vídeo Não esqueça de clicar aí no gostei E comente o vídeo aí abaixo também Beleza Falou